Beleza. É... Deixa eu ver. O trailer, né? O trailer. O trailer do GTA VI, velho. Não vai tomar ban, né? Não, né? Ou vai? Lucia. Tem... Tem legenda em português? Espera aí. Aí, ó. Traduz pra nós. Tem português Brasil aí, ó. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. There was a girl in the middle She said she cared about me She tried to... Ué, é muito louco pensar, né? Eita, é muito louco pensar que aqui são imagens que você vê claramente que é do jogo The way she thought it should be Yeah, we were desperate for them To have each other To hold the love Achar um pouco, né? Oh, oh, jacaré Oh, peladão Well, look who's back Not a chance Only me We're gonna get through this Is by sticking together Being a team Trust? Trust Parece o... Parece o cara do Lost, né? O... O... O médico do Lost, né? Como é que chama? O... O Jack, né? É ele? Parece, não parece? Trust Olha lá Ah, cara Muito... Curtinho, né? Curtinho Come em 2025, velho 2025 Mano, mas tá bom Eu acho que só de saber que vem, né? Só de saber que vai acontecer Ah, 2025 Se quiser jogar pra 2028, velho Mas só de saber que vai chegar, né? Mas, velho É impressionante você ver, assim Que o trailer foi feito todo meio que já Dentro do jogo, assim, né? Que são imagens Cara, você pensa Cara, como é que esse jogo vai melhorar os gráficos, né? E, mano E melhora, né? É muito louco, cara Olha isso É muito, muito louco A gente vai jogar, né? A gente joga o 5 antes A gente joga o 5 antes Que eu não finalizei, tá ligado? A gente joga o 5 aí É muito louco, cara Pô, os gráficos Tem umas imagens, ó Essa daqui, ó Cara, essa daqui Você pega de relance, velho Olha isso É uma foto, tá ligado? É uma foto De um, de um, né? Olha isso Cara É muito forte essa daqui, né? Não, para de mentir nada, pô Que eu vou jogar Ou que parece uma foto? Pô É muito god, cara Os PC já vai chorando Não, eu vou jogar Vou jogar Lembra? Quando a gente foi jogar o 5 O PC não aguentava, velho Mas agora aguenta Agora, quer dizer Até 2... Aguenta? Alienware fortalece aí Até 2026, 2028 Quando rolar, né? E aí E aí